Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Fabrício Paiva Mota e passo a mediar a mesa de encerramento da primeira jornada de linguística aplicada em Roraima. A Jolar é um evento proposto a partir da necessidade de maior diálogo e interação entre docentes e pesquisadores da área de linguística aplicada em Roraima e em todo o Brasil. Este evento é uma iniciativa dos cursos de letras da Universidade Federal de Roraima e da Universidade Estadual de Roraima. Também estão implicados na organização do evento o Colégio de Aplicação da UFRR, o Laboratório Imprimato, Labim, e o Núcleo de Línguas do Idioma Sem Fronteiras, o Núcleo ISF UFRR. Nossa mesa de encerramento versa sobre uma temática urgente na atualidade, as tecnologias no cenário contemporâneo e sua correlação com a formação docente, com o ensino e com a educação linguística. Temos a grata felicidade de contar com três pesquisadores da área para compor esta mesa. Então, primeiro farei a apresentação do professor Alain, na sequência o professor Carlos e, por fim, o professor André. Então, vou aqui começar com o professor Alain. Então, o professor doutor Alain Ricardo Costa é professor adjunto do Centro de Comunicação, Letras e Artes Visuais, o CCLA, da Universidade Federal de Roraima. É doutor em letras pela Universidade Souza Cruz do Sul. Realizou estágio post-doutoral na Universidade Federal de Pelotas, sob a supervisão do professor Wilson Leffa, e atualmente coordena o Laboratório Imprimato, o Labim. Também vai passar a coordenar o Idiomas Sem Fronteiras, na UFRR, e pesquisa sobre qual tecnologias digitais, além de ser um grande amigo. Então, eu passo a palavra para o professor Alain e, na sequência, eu começo com os demais colegas. Boa apresentação e até já. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor Fabrício, pelas palavras de carinho. Obrigado por estar aqui nessa mediação. Obrigado ao professor Carlos e ao professor André por estarem aqui dividindo a mesa comigo. É uma honra, é um privilégio estar participando dessa mesa, da primeira jornada de linguística aplicada em Coraima. E, principalmente, dialogar sobre esse tema tão impertinente, tão importante, que é as tecnologias na atualidade e o papel que elas passam a assumir, a ressignificar nesse cenário pós-pandemia de Covid-19. Passo, já, o meu trabalho, para não estender muito o tempo. O meu trabalho é sobre as tecnobiografias de coraimenses, autonarrativas de professores de línguas e informação. Este trabalho, ele parte desta dúvida, que já foi tecida, apresentada pela professora Ana Liza Ribeiro, numa live da Abralim, em 2020, a respeito de como será a educação nesse contexto pandêmico e, atualmente, pós-pandêmico, para o qual nos encaminhamos. A professora Vera Menezes Paiva, numa publicação de 2021, 2021, também fez essa pergunta. Como que serão as nossas práticas de linguagens no contexto pós-pandemia, principalmente na aula de línguas? Eu acredito que essas questões, elas estão implicadas em uma necessidade de a gente refletir sobre qual a educação que teremos, pós-pandemia, e a educação que queremos. Nem sempre a gente tem a educação que a gente quer, mas acho importante, enquanto professores, pesquisadores de linguística aplicada, a gente pensar em qual educação linguística a gente quer, a gente deseja. Por isso, para isso, eu concordo com os pesquisadores que apostam nas tecnobiografias. O que seriam essas tecnobiografias? São esses relatos de relações cotidianas com a tecnologia? Alguns pesquisadores, como Barton e Lee, pensam as tecnobiografias como histórias de vida em relação às tecnologias? Essa história, e aqui eu faço um adendo, que eu acredito nessa história que é consciente, que as pessoas tenham consciência a respeito da tecnologia? Essas histórias que, muitas vezes, a gente precisa parar, pensar, organizar o sentido, o vivido, para daí, de fato, pensar não só numa concepção de tecnologia, mas o que a gente faz com ela e como nós usamos elas. Eu concordo com a professora Vera Paiva e com a professora Cláudia Murta, que, neste livro organizado pelo professor Wilson Leffa, pelo professor André, pela professora Vanessa Fiado e por mim, e com participação de vários colegas, quando elas comentam a respeito de tecnobiografias em diferentes gerações, que as tecnobiografias, elas nos ajudam, nos ajudam a conhecer melhor as tecnologias, a pensar melhor as formas como os indivíduos começam a usar... linguísticas e de letramentos. Por isso, eu convido a todo o público a conhecer um pouco mais a respeito do projeto de tecnobiografias coordenado pela professora Vera Menezes Paiva. Esta é a página pessoal, é o website da professora Vera Menezes Paiva. tem mais informações sobre o projeto. Ali constam, inclusive, as tecnobiografias coletadas e estudadas pelos pesquisadores participantes desse projeto. O professor Carlos, que está aqui nos brindando com sua presença, participa desse projeto. E muitas das ideias desse projeto eu estou tentando trazer para cá, para o contexto de Roraima, onde eu estou situado agora, porque acredito na importância de a gente conhecer as práticas de tecnologias sempre como práticas situadas. Eu venho de uma outra capital, que é Porto Alegre, é o outro extremo do Brasil, e talvez, por ser o outro extremo do Brasil, conta com práticas tecnológicas muito diferentes daqui. E eu não estou querendo entrar aqui nessas discussões que me parecem insustentáveis hoje, de práticas mais avançadas, menos avançadas, tecnologia melhor ou pior. Eu não concordo com isso, eu acho que as práticas são sociais e situadas, e a gente deve estudar elas nos seus contextos. Por isso que eu quero estudar as tecnobiografias de Roraima. Bom, os meus objetivos aqui, então, é apresentar um panorama de tecnobiografias de professores de línguas e informação, acadêmicos de letras de Roraima. Quero pensar o impacto das constantes mudanças no uso da linguagem, das tecnologias na vida dos acadêmicos. E quero cartografar algumas tendências, alguns padrões, que podem aparecer nas tecnobiografias, nas histórias de vidas dos roraimenses. Vou falar um pouquinho da minha fundamentação teórica. Eu tenho estudado, desde o doutorado, algumas teorias do pensamento complexo, inclusive também fortemente inspirado na professora Vera Menezes Paiva, no professor Wilson Leffa, em Diane Larson Freeman e em outros pesquisadores. E, dentre as teorias do pensamento complexo, tenho focado um pouco mais pontualmente numa teoria que é a teoria da auto-poiesis, que está bem ilustrada nesse livro, chamado A Árvore do Conhecimento, escrito pelos chilenos Maturana e Varela. A auto-poiesi é esse conceito que remete ao auto-fazer-se, ao auto-inventar-se. Nós somos auto-poéticos na medida em que a gente vai se fazendo, se constituindo no viver. E eu uso essa perspectiva teórica para pensar que, quando nós estamos narrando a nossa história de vida, nós estamos nos fazendo, nós estamos nos construindo. Quando a gente lembra do passado, quando a gente ressignifica o passado, as nossas memórias, as nossas vivências, as nossas experiências, nós estamos nos reinventando, nós estamos nos redesenhando. Isso tudo é, então, uma experiência complexa. É uma experiência complexa no sentido de que eu estou pensando que tanto o narrador quanto a narrativa são sistemas adaptativos complexos. O que eu quero dizer com isso? Nós somos sistemas abertos, dinâmicos, caóticos, não lineares, sensíveis ao feedback, sensíveis às condições iniciais. E, nesse sentido, nós nunca estamos concluídos, nós nunca estamos encerrados, nós estamos sempre nos fazendo. E, a cada momento que a gente entra numa nova experiência narrativa, a gente se reconstitui, se autotransforma. Não acredito nessa perspectiva de formação docente, como formar, colocar numa forma, ou adotar um certo formato. Eu acredito que formação docente é sempre e constante autotransformação docente. Nós estamos sempre nos autotransformando, nós estamos sempre nos autoconstituindo. E, acreditando, de uma abordagem qualitativa. Tenho entendido que essa metodologia principal é a cartografia complexa, que eu trabalhei um pouco com ela na minha tese de doutorado. Essa cartografia, esse estudo de autonarrativas, sim, professor Fabrício. Alan, só se você puder voltar no seu slide anterior, que travou um pouquinho. Claro. Se você puder repetir pra gente. Posso sim, posso sim. Obrigado eu pelo aviso. Estou pensando, então, narrador e experiência narrativa como sistemas complexos, caóticos, não lineares, em constante autotransformação. Não acredito nessa formação docente linear, não acredito nessa formação docente que seria adotar uma forma ou assumir um determinado formato. Penso que formação docente é sempre e contínua autotransformação docente. Estamos sempre mudando, sempre nos adaptando, sempre nos modificando. Eu nunca saio de uma sala de aula igual como eu entrei. Eu nunca saio de um contato com um aluno igual como eu estava antes. E com a experiência narrativa é a mesma coisa. Quando eu começo uma narrativa e termino ela, eu já não sou mais o mesmo narrador que eu era quando comecei. Algo muito parecido com o que acontece numa sessão de terapia. Inclusive, recomendo, né? Faço e recomendo. Nessa terapia de divã, que muitas vezes é tida como algo menor por ser terapêutico, nós temos a oportunidade de ressignificar o que a gente pensa, o que a gente entende, até o que a gente sente. E por isso é importante essa experiência narrativa. Acredito que essas tecnobiografias, então, elas contribuem para a autoformação docente e para o entendimento de como humano e tecnologia se conectam, se relacionam. Estou desenvolvendo, então, esse projeto de tecnobiografias aqui em Roraima. Estou realizando uma pesquisa de abordagem qualitativa. Estou realizando uma cartografia complexa, que é como eu tenho chamado, desde a minha tese de doutorado, esse estudo de autonarrativas numa perspectiva transdisciplinar e complexa, à luz da teoria da complexidade. O corpus da minha pesquisa são as autonarrativas em formato livre produzidos por acadêmicos do curso de letras da Universidade Federal de Roraima. Eu destaco aqui a importância de as autonarrativas terem formato livre. para que as pessoas possam usar as tecnologias que melhor lhe convêm. Quem quiser escrever uma autonarrativa à mão, como se estivesse escrevendo um diário, pode. Quem quiser gravar no celular o áudio enquanto fala, pode também. Quem quiser conversar com um amigo, quem quiser fazer uma apresentação em vídeo, em imagens, quem quiser escrever um poema, compor uma música, eu acho fundamental que essa experiência narrativa, ela seja sensível ao que cada um quer fazer com as tecnologias que esforam. Participaram dessa minha pesquisa os acadêmicos recém-ingressantes nos cursos de letras e licenciaturas da Quim. Calouros, todos eles no primeiro semestre, com idades entre 18 e 25 anos. São professores em formação, então, dos cursos de letras português, português e espanhol e português e inglês. Ainda não consegui ninguém para participar que seja do curso de letras português-frances, mas tenho esse interesse. O roteiro para a elaboração de auto-narrativas é um roteiro já utilizado por Barton e Lee, que propõe uma série de perguntas que os participantes do estudo podem usar ou não. Eu sempre apresento esse roteiro para aquelas pessoas que talvez não estejam se sentindo muito criativas ou não saibam muito bem o que falar, mas de maneira nenhuma essa auto-narrativa é pautada por essas perguntas. A pessoa pode responder essas perguntas ou não, pode escrever uma história muito pessoal sua sem considerar nenhuma dessas questões. É, de fato, um sujeito e participante dessa pesquisa livre, totalmente livre. Vou apresentar apenas algumas sínteses dos resultados. Eu constatei que celulares, redes sociais e aplicativos estão amplamente conectadas à vida social dos professores de informação. Com algumas ressalvas, a rede social Facebook, por exemplo, ela foi mencionada por vários participantes como uma rede social extremamente tóxica. Muitos não gostam de postar coisas nas redes sociais. Em um primeiro momento, eu pensei que isso tivesse a ver, talvez, com o momento político que nós vivíamos, mas não, isso não tem aparecido muito fundamentado nas auto-narrativas, é mais um medo de se expor, de ser atacado ou de ser ridicularizado, principalmente, por outros usuários. Esse dado vem principalmente de alguns participantes que cantam, dançam, mas não se sentem à vontade para expor esses talentos no Facebook por medo de comentários tóxicos, nas palavras deles. todos os participantes da pesquisa rememoram episódios de proibição do uso da tecnologia. Isso eu também acho importante de frisar. Todos eles já foram proibidos em algum momento ou pelo pai ou pela mãe como castigo e na escola também pelo mesmo fim. Isso daqui é o que em algum momento a gente precisa sentar e pensar, em que momento a gente vai parar com essas proibições a respeito da tecnologia. Eu acredito que vale muito mais a pena a gente investir numa melhor orientação de como usar a tecnologia, de que forma usar as tecnologias. Vídeos no YouTube são muito empregados pelos participantes de pesquisa, todos eles usam muito regularmente e aqui eu vejo uma informação muito pertinente para ser usada na formação docente. Essa geração de professores que vem aí é uma geração altamente familiarizada com tutoriais de YouTube. Eles têm as práticas de buscar tutoriais no YouTube para aprender a fazer coisas que eles ainda não sabem. Eu acredito que isso possa ser usado em benefício dos professores dos cursos de letras para um melhor andamento dos componentes curriculares e até mesmo de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Para não me estender muito, vou passar mais rapidamente por alguns resultados. Os participantes eles apresentam alguns indícios de pensamento crítico sobre a tecnologia muitos deles são bem freirianos eu assim interpreto porque o Paulo Freire pensava que a tecnologia ela não pode ser nem divinizada nem demonizada nem diabolizada e os participantes concordam com essa perspectiva afirmam essa perspectiva eles entendem que o problema não está no celular não está no aplicativo não está na rede social está na pessoa por trás dessa tecnologia e isso também é bastante pertinente. concordo então não só com os participantes da pesquisa como com o próprio Paulo Freire quando ele pensa que as tecnologias sozinhas elas não são nem boas nem más e nem por isso são neutras não existe neutralidade. Algumas considerações finais nós temos notórios aspectos socioculturais implicados nas práticas tecnológicas situadas aqui em Roraima isso tem a ver desde o fato de ainda se usar pendrive aqui CDs algumas tecnologias são muito próprias daqui e isso acaba entrando na vida social dos aprendizes embora não tanto na vida educacional é notório que os participantes os sujeitos de pesquisa eles usam muito mais para fins de lazer de consumo do que para fins pedagógicos. é possível perceber alguns padrões e algumas recorrências nessa primeira nesse primeiro grupo de autonarrativas que eu analisei principalmente com relação à proibição do uso de tecnologias na infância e na educação básica os meus dados até então estão me mostrando que sim a experiência a experiência autonarrativa é autopoética ela complexifica os indivíduos ela permite os indivíduos se ressignificar muitos dos participantes depois da entrevista agradeceram pela oportunidade de falar de comentar e seguiram falando outras coisas com outras ideias foi realmente uma oportunidade de diálogo muito rica nesse sentido e por fim há indícios de letramentos digitais iniciais que podem ser explorados na formação docente nos próximos semestres dos cursos de letras coisas que a gente pode usar a nosso favor para ter aulas mais significativas mais pertinentes aos professores em formação vou parar por aqui então porque de fato é um projeto ainda em andamento recém iniciado aqui as minhas referências e por enquanto é isso muito obrigado obrigado Alan pela sua pela sua fala quem desejar fazer alguma pergunta para o professor Alan então já pode colocar aqui no nosso chat que no final da apresentação dos três professores a gente vai passar abrir para essa para esse debate tá bom é isso vamos lá dando sequência vou chamar aqui o professor Carlos Prontinho o professor Carlos Carlos Henrique Silva de Castro professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri que é UFVJM ele é doutor em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais com período Sanduíche na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara fez estágio pós-doutoral também na UFMG com pesquisa acerca de letramentos digitais e educação no campo como já falei ele atua na UFVJM no curso de licenciatura em educação no campo que também nós temos na UFRR UFRR bem professor Carlos vou colocar aqui a sua apresentação e vamos lá obrigado aí pela apresentação professor Fabrício Paiva obrigado também pela mediação agradeço a todo mundo que está aí presente no evento presencial nessa primeira jornada de linguística aplicada em Roraima que eu tenho o prazer de participar agradeço ao gentil convite do professor Alain e aos colegas com quem estou aqui compartilhando essa mesa o professor Alain primeiro e também o professor André Bevilacqua então vamos ao meu trabalho eu estou nomeando esse trabalho aqui essa pequena participação de quando o campo vai à universidade letramentos e tecnologias bem eu quero esclarecer que os dados que eu estou utilizando para mostrar para vocês aqui eles fazem parte de um artigo publicado em 2021 na revista Teto do Texto Livre que aqui na tela se você pesquisar Teto do Texto Livre linguagem e tecnologia você vai encontrar eu vou pedir a gentileza da organização para colar aí no chat também eu deixei no chat privado esse link de acesso ao texto e no início agora de outubro tem uma organização sobre educação do campo específica que republica esse mesmo texto que saiu na revista Texto Livre que é uma revista acadêmica da Faculdade de Letras da UFMG ok esse trabalho é resultado de do meu pós-doutoramento que eu fiz com a professora Vera Menezes que também foi minha professora orientadora no doutorado que eu terminei em 2015 e esse pós-doutorado que resulta nesse trabalho que eu vim falar um pouquinho agora eu fiz de 2009 a 20 foi publicado em 2021 portanto ele é exatamente antes da pandemia mas eu tenho os dados pós-pandemia também mas vou falar muito mais das nossas tecnobiografias até porque o contexto não muda e as questões ficam mais claras na verdade para a gente também que trabalhou na pandemia para a gente que viu a necessidade de outras práticas letradas de outras práticas com o uso da língua mediados tecnologicamente na medida que não estava tendo para não era possível ter aulas presenciais beleza então algumas coisas já foram postas eu vou não vou ficar repetindo uns conceitos por exemplo que o Alan já fez competentemente já apresentou por exemplo tecnobiografias algumas outras questões mas eu acho que o que me interessa bastante aqui e com os resultados que eu tenho primeiro é que tecnologias nós estamos falando e para quem são essas tecnologias como elas estão sendo utilizadas em que contextos o professor Alan inclusive fez comentários a respeito disso também sobre que não interessa exatamente o que é bom ou o que é ruim em termos de tecnologia mais avançada mais nova ou mais atual mas do uso que se faz dela na verdade o quanto ela é significativa para aquele sujeito bem no Brasil nós estamos falando então de uma sociedade que o analfabetismo funcional na última medição que teve que foi o o INAF 2018 relata então que 30% do país tem analfabetismo funcional menos de 10% é totalmente analfabeto mas tem aqueles que conseguem juntar letras juntar palavras e até construir as sentenças contudo não sabe exatamente o significado não consegue interpretar o texto seria o analfabeto funcional além disso nós temos ainda a presença de professores com formação ainda adequada nas escolas o último dado que eu consegui foi do anuário anual do anuário de educação básica de 2020 ele fala coisa de ensino médio chega a 40% dos professores sem uma formação adequada e o ensino fundamental chega a coisa de 30% então seja uma média ali na 35 desculpa então fica ali a média de 37,5% o que seria essa formação inadequada vai desde o professor que dá aula por exemplo na alfabetização e tem o antigo magistério mas não tem o normal superior ou curso de pedagogia ou também aquele professor que por exemplo tem um curso superior de direito por exemplo e dá aula de história esse tipo de coisa com relação a acesso à internet 40 milhões de brasileiros de acordo com o último pinage também já é um pouco velhinho lembrando que nós ficamos coisas de dois anos sem fazer esse tipo de pesquisa então os dados que nós temos é que 40 milhões de brasileiros não têm acesso à internet aí a gente começa a questionar conceitos como questão de nativos digitais que defendem que aqueles nascidos então de determinada época para cá um ponto seria os anos 2000 já tinham certa facilidade com as tecnologias já estariam aptos a certos letramentos eu acho que a grande questão é onde estão essas pessoas de que letramentos estamos falando são nativos digitais de onde? Nascem-se indígenas na Amazônia nativos digitais nasce-se no vale do Jequitinhonha nas comunidades rurais dos meus alunos da educação do campo já nativo digital daí então eu venho falar da educação do campo um pouquinho que é faz parte né o grupo de sujeitos que eu pesquisei bem antes de falar da educação do campo eu vou trabalhar também com o conceito de letramento que diz respeito ao uso social da língua né a língua em uso especificamente na língua escrita lá nos anos 90 e depois começa a se entender então que a língua escrita em si a produção de significados do texto não estaria limitado somente à língua escrita né mas outros elementos que vão ali também com o texto é imagem em movimento imagem estática sons e por aí vai então nós temos o conceito posterior de multiletramentos o que interessa para nós aqui sim são habilidades de leitura que envolvem tecnologias portanto é interessante falar sobre multiletramentos para entender essas habilidades desses estudantes que nós estamos analisando no Brasil especificamente esse tipo de discussão só chega em meados dos anos 80 para cá né primeira publicação que aparece se não me engano em 1985 o Mericato que traz a palavra letramento porque até então trabalhava-se apenas com alfabetização sendo que a grande diferença é que nós estamos falando letramento de língua em uso né nós estamos falando de uma produção realmente em funcionamento na teia social ok discussões anteriores no Brasil apesar de que chegou em 85 já se discutia a necessidade de leitura obviamente num grande expoente nosso é Paulo Freire que já foi citado também que lá desde os anos 60 já fala de leitura do mundo enquanto uma leitura crítica né que vá além da palavra né não apenas a palavra escrita ok bem então realizei essa pesquisa de pós-autoramento com os meus estudantes de licenciatura em educação do campo na nossa universidade aqui a gente tem o curso de letras também com habilitação em português inglês e português espanhol e nós temos também o curso de educação do campo a licenciatura em educação do campo que forma professores tanto de ciências da natureza que vão trabalhar especificamente nas disciplinas respectivas das ciências que são biologia química física e também os futuros professores de linguagens e códigos que são os futuros professores de inglês e português então nós temos uma licenciatura dupla na linguagem e códigos português e inglês como isso funciona como vocês já tem educação do campo aí também na UFRR eu imagino que algumas pessoas já estejam familiarizadas com esse termo e outras não evidentemente a universidade tem vários cursos mas a gente trabalha com o que chamamos de pedagogia da alternância que surge na verdade lá no século XIX na França com o intuito de formar populações campesinas que não podia exatamente construir uma escola em uma determinada região que tinha poucos estudantes por exemplo e os estudantes tinham que ir até a universidade depois disso com o tempo começa a se ver as questões de contextualização também que podem ser beneficiadas com essa troca de espaços e tempos entre a universidade e as comunidades rurais no caso onde estão esses estudantes ok então os nossos estudantes estão localizados aqui tem um mapa de Minas Gerais vejam que eu numerei esse mapa número 1 2 vocês podem ver 3 7 5 eu numerei o mapa de acordo com as comunidades né dos nossos estudantes a universidade o campus está aqui no número 7 ok e os nossos estudantes estão aqui palhados pelo norte de Minas o vale do rio Jequitinhonha né que já vai aqui em direção a Bahia o vale do rio Mucuri também temos também alguns estudantes do vale do rio Doce que já é leste do estado né bem desses 10 dessas 10 10 conjuntos de comunidades enumerados aqui no mapa os alunos que contribuíram para as tecnolografias que eu vou falar aqui um pouquinho são aqui do norte de Minas o número 5 né marcado com verde o número 7 que são de Diamantina e o número 9 que são muitos do município do Cerro cidade vizinha de Diamantina também ok sobre o contexto ainda dessas pessoas né bem eu citei aqui então os lugares que a gente vai o nosso curso em alternância funciona então um tanto de carga horária dentro da universidade que é o nosso tempo universidade e um tanto de carga horária nas próprias comunidades dos estudantes os estudantes não ficam lá com aulas à distância os professores da universidade vão até essas comunidades presencialmente duas vezes no semestre são 16 horas cada ida divididos em três dias e vão orientar pesquisas desses estudantes até práticas de ensino você encontra situações igual a foto que está aqui na direita que é um tanto mais mais urbanizado parece né mas nem disso que eu queria comentar mas da presença de luz elétrica da presença do acesso de estrada né a presença de internet mesmo que seja a internet de antena que é mais precária pelo menos no norte de Minas normalmente do que a de Cabo né e da mesma forma que você encontra estudantes na situação aqui da foto da esquerda essa foto da esquerda aqui é um rio onde os estudantes têm que atravessar o rio para irem até a escola normalmente o ano quase todos na época de cheia ele está muito mais cheio se torna mais difícil e às vezes tem que ficar dois ou três dias sem ir à aula por conta da cheia e tal e outros dias está mais fácil né então a gente encontra é uma diversidade grande de alunos uma diversidade grande de acesso às tecnologias o que vai dizer um tanto sobre seus letramentos digitais ok os meus sujeitos foram no número de 37 estudantes produziram essas tecnobiografias lá em 2018 que eu vou analisar então 2019 para 20 que são publicadas em artigo em 21 né o conceito já trazido de Barton e Lee então diz respeito então às histórias de vida relativas a tecnologias né eu também usei o roteiro criado por Barton e Lee um pouco adaptado a nossa realidade já citada aí pelo professor Alain né os meus sujeitos foram 5 estudantes do sexo masculino 32 do sexo feminino lembrando que todos eles serão futuros professores de línguas que são da habilitação de linguagens e códigos as idades variaram entre 19 e 30 e 4 anos sobre narrativas né os benefícios são que trazem verossimilhança porque tratam da realidade deles né e eles estão falando estão trazendo as suas vozes as suas narrativas né então também traz a perspectiva de quem vivenciou os fatos contar histórias também é algo universal né sempre se contou histórias foi assim que sempre se passou conhecimento e continua sendo apesar de existirem outros gêneros mais diria paradigmáticos hoje em dia ou argumentativos enfim não só hoje em dia já existia há muito tempo mas queria comentar que no caso das narrativas especificamente já são universais estão enraigados aí culturalmente há muitos e muitos séculos né bem são oportunidades de esse sujeito se manifestar então né e ainda promovem uma um movimento contra a monocultura do saber uma ecologia dos saberes lá nas palavras do Boa Ventura de Souza Santos né aí tá o roteiro então baseado adaptado lá do Barton e Lee né onde eu organizo algumas questões de maneira cronológica né o início da vida enquanto criança as tecnologias que tinha acesso os primeiros contatos o que tinha em casa se tinha rádio se tinha TV se tinha computador a primeira vez que usou um mouse usou o computador enviou uma mensagem fez uma busca no Wikipedia entrou em rede social normalmente nesse caso foi assim o que eu faço na sala é fazendo essas questões para os estudantes essas perguntas e eles vão anotando em seus cadernos como um um esquema estrutural do texto que vão construir né as suas ideias eles têm liberdade para ignorar uma pergunta ignorar outra trazer uma outra na verdade é um bate-papo inicial que eu faço com esse roteiro com esses estudantes dentro da sala de aula para que as questões vão aflorando e uma lembrança de um vai provocando a lembrança de outro e tal e assim fiz essas perguntas então desde a infância até a universidade além de pedir relatos de como as coisas acontecem eu também pedi como avaliação mesmo né sobre o que eles acham quais são os seus sentimentos com relação às tecnologias os perigos os problemas ou aquilo que soluciona o que ajuda os gêneros que trouxeram como esses gêneros ajudam ou não porque usam porque não usam né e o que eles usariam na sala de aula enquanto professores no caso específico aqui dessas tecnobiografias os nossos estudantes então estavam em aula presencial na nossa aula presencial a gente tem um mês e meio apenas no semestre portanto portanto às vezes não é possível ir com 37 estudantes para o laboratório de uma vez poderia dividir mas aí você precisaria de mais tempo então no caso aqui eles começaram na sala de aula nos seus cadernos fazendo os seus esquemas porque transformaria o processo em algo mais fácil em termos de orientação depois construíram os textos em seus computadores depois de construírem seus textos trocaram entre os alunos e revisaram depois enviaram para mim professor que também revisei devolvi eles fizeram a revisão também né e devolveram para mim para uma última revisão que é o que está publicado no site da Vera Menezes aí que o colega professor Alan já mostrou que é o veramenezes.com www.veramenezes.com para quem não pegou tá então após passar por todo esse processo de revisão de leitura inclusive por mim eu fui organizando a minha leitura desse cenário então que é a entrada da universidade as tecnologias que ela traz e as experiências prévias desses estudantes a partir das suas tecnobiografias né é eu queria saber quanto tempo eu tenho ainda para ver o que que eu falo exatamente aqui alguém pode me falar aqui no chat por favor o primeiro aqui destaque que eu vou dar é o papel da universidade e na aquisição de equipamentos tecnológicos esses alunos cinco minutos obrigado Alan esses alunos eles já tinham celulares quando entraram na universidade muitos deles já tinham 3G que nas comunidades rurais normalmente é é a qualidade do sinal não é tão bom tão bacana no entanto com celular a grande maioria já chega na faculdade mas a presença da da internet a cabo da internet de melhor qualidade e do computador em si do notebook não isso não é é frequente na vida dos estudantes quando entram na universidade vejam as minhas tecnobiografias são a partir de 19 anos tem aqui quatro trechinhos por exemplo a primeira fala que um programa chamado bolsa permanência possibilitou a compra do primeiro notebook para quem não sabe essa bolsa permanência é um estímulo do governo federal que por um acaso vem diminuindo como todo mundo sabe a gente espera que a partir de agora pare de diminuir um pouco com as verbas e elas comecem a crescer novamente mas estudante quilombola ganha bolsa para permanecer durante a universidade até se formar e é disso aqui que esse estudante relata a importância dessa bolsa para a compra do seu notebook e aqui tem outros relatos notebook que adquiriu apenas em 2016 já a universidade a outra que comprou um novo telefone a outra que tem que utilizar o computador no namorado passando um pouquinho mais sobre a internet a mesma coisa ainda a grande maioria se você for contar as 37 tecnobiografias é mais ou menos 50% ok que tem o acesso à internet que não seja aquele 3G do celular nas tecnobiografias há relatos inclusive de movimentos colaborativos entre os moradores das comunidades rurais para comprar antenas de telecomunicação as antenas para trazer o sinal do celular do smartphone mesmo relatando que essas antenas não tem uma qualidade exatamente adequada a gente viu que na pandemia quem tinha esse tipo de antena poderia ter problema por exemplo em ver vídeo no YouTube poderia ter problema por exemplo em utilizar o Moodle que necessita mais dados ou de subir um PDF até subir um PDF que é um documento normalmente pequeno sobre gêneros digitais bem se ao entrar na universidade então eles começam a ter a necessidade dessas ferramentas tecnológicas elas são evidentemente para a língua em uso que está nesse novo espaço de socialização nessas novas esferas de interação desses estudantes e para as nossas mentes que talvez estejam acostumadas mais com o urbano e daí então a gente seja fácil para a gente reconhecer o quão comum eu uso de um e-mail ou um site qualquer como um formulário online e tal mas são questões que para quem não acessava computador para quem não tinha internet acessava só pelo meio do celular não são tão óbvios assim são letramentos que não exatamente tinham e-mail por exemplo é relatado como um gênero que é apresentado a estudantes da nossa né do nosso curso quando chegam na universidade já né e não só e-mail né tem outros exemplos como pesquisa acadêmica o Google acadêmico também chega a utilização do o Word com mais competência salvar arquivos também é uma prática que eles inicialmente pedem ajuda utilizar o Drive no Google pedem ajuda aí aparece então a colaboração entre pares que é outra outra realidade deles outra constante eles se ajudam e se ajudam sobretudo nessas questões que o professor pode passar despercebido no sentido de que pode achar que eles já vêm né com essas habilidades né com esses letramentos no caso bem eu vou tentar passar um pouco mais rápido aqui para falar um pouco mais para vocês mas ainda citam por exemplo o acesso ao Facebook o currículo Lades que passam a conhecer né na universidade tem iniciação científica a constância do uso de pesquisas por exemplo né em sites citados como o Yahoo o Google o YouTube são os mais citados inclusive eles citam o YouTube enquanto pesquisa é de conteúdo né provavelmente para ver desde vídeos e não chegam a citar a especificidade da coisa né hoje em dia certamente eles citariam tutoriais tenho certeza disso depois da pandemia muitos passaram e depois da universidade também né acessar cito ainda concursos redes sociais Google Maps eu outro também a Wikipedia citam para pesquisa e citam também na YouTube para videoaulas ok sobre ferramentas de edição dão grande importância ao Word e também dizem tem muita dificuldade com o Moodle sobretudo para baixar arquivo subir arquivo e por aí vai né sobre opinião específica tem aqui no 24 todo esse avanço tecnológico em minha opinião contribui e contribuiu muito com a formação pois disponibiliza conteúdo para estudo como por exemplo livros em PDF artigos vídeos jogos educativos informações a todo momento bem esse é o último trechinho que eu tinha aí eu acho que está dentro dos 5 minutos eu só queria comentar com vocês então que os nossos materiais são postados aqui no auladigital.net.br incluindo um trabalho que veio depois desse que eu estou falando que foi uma pesquisa quantitativa e qualitativa das quais os alunos fizeram análise em formas de relatos também que a gente publicou lá no auladigital e do auladigital também está no facebook como auladigital ou como olhares do campo bem acho que é isso deixem perguntinhas aí vou ver o que mais interessa a vocês que eu deixei de falar e que eu não falei adequadamente viu e no final a gente retorna bem por enquanto é isso deixa eu finalizar aqui obrigado Carlos eu que agradeço pela pela apresentação só reforçando quem tiver suas dúvidas podem colocar no nosso chat que no final da apresentação da última apresentação a seguir que nós vamos fazer e temos já algumas perguntas né então coloque a sua obrigado professor Carlos eu que agradeço prontinho já aqui já estamos com o professor André o professor André é da Federal de Santa Maria né é licenciado em letras espanhol pela própria universidade né em Santa Maria e em letras português pela mesma instituição é mestre em letras pela Universidade Católica de Pelotas com ênfase na área de linguística aplicada atualmente é acadêmico de doutorado em letras pelo programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Pelotas então obrigado professor André aqui a apresentação e vamos lá para a nossa última fala obrigado é só o seu áudio aí deu bom primeiramente uma boa tarde a todos e a todas o meu nome é André Filipe Vilaqua como o professor Fabrício já falou né então eu já fui devidamente apresentado né dispenso maiores formalidades né na apresentação de hoje eu gostaria primeiro de agradecer né aos colegas da comissão organizadora que me convidaram para falar aqui e ao público que me assiste de casa e já passo direto então ao tema da apresentação que é autoria de materiais de ensino identidade docente e a forma tá então a gente já começa aqui a fala é bom o tema material de ensino né desde sempre despertou um interesse dos pesquisadores na área da linguística aplicada ou pelo menos desde muito tempo né desperta esse interesse com o advento das tecnologias digitais né e da popularização das tecnologias esse interesse ele tem sido renovado né em função de algumas características desse âmbito digital né então algumas discussões falam né ou versam sobre o protagonismo docente na produção de materiais né pensão do professor não como um mero usuário de materiais oferecidos pelo governo federal né e aí sem fazer nenhuma apologia contra o livro didático mas pensando que o professor ele pode ampliar né o livro didático ele não precisa ficar restrito ao livro didático né ele pode produzir os seus próprios materiais de acordo com as suas demandas locais né um outro assunto né que a gente tem discutido a partir desses materiais de ensino digitais é o prazer da autoria ou seja aquela satisfação que a gente percebe quando dá cursos né de produção de materiais didáticos digitais ou materiais de ensino digitais para professores então aquela satisfação que o professor sente ao ver o seu material ali que ele criou né compartilhado socializado com alunos né socializado com outros colegas que também usam esses materiais tecem comentários sobre esses materiais alguns estudos também como da de fiálio né falam sobre práticas colaborativas e aí em um outro estudo que eu desenvolvi com o Alan Ricardo que já falou aqui hoje né a professora Alan e a professora Vanessa a gente pensa essas práticas colaborativas da internet né relacionadas à produção e adaptação de materiais didáticos ou seja também pensar em ambientes de práticas né de produção e socialização de materiais de ensino né que são alimentados por docentes e dos quais também os docentes se beneficiam né então ao mesmo tempo que eu alimento esses ambientes né com os meus materiais eu me beneficio isso ficou bastante evidente durante a pandemia né quando vários professores precisaram buscar né grupos de compartilhamento de materiais né bom então esse interesse pelos materiais de ensino digitais ele tem sido renovado tá sobretudo devido às tecnologias eu esses textos que eu mencionei aqui eles vão ser compartilhados né estão todos na minha página da nossa autoria né e vão ser compartilhados no chat então caso tenha interesse em aprofundar mais e aí os objetivos né dessa fala então é pensar a questão da autoria de materiais de ensino digitais relacionada a questões de identidade docente e também a outro tópico emergente na seara da linguística aplicada que são as aforgas né então vou tentar uma aproximação entre esses conceitos entre esses temas no âmbito da linguística aplicada então quando a gente fala em tecnologias na educação e no ensino de línguas né a gente frequentemente a gente tem uma visão mais utópica né como a tecnologia é algo que de alguma forma vai salvar o ensino de línguas né é aquela visão um pouco entusiasta um pouco ingênua né da tecnologia a gente viu na apresentação anterior né que não é bem assim que a tecnologia em alguns contextos talvez ela não seja tão fácil né o trabalho com tecnologias não seja tão fácil né e a gente tem uma visão também distópica né como se a tecnologia fosse arruinar também a educação o ensino de línguas como se ela não fosse importante necessária né e aí eu trouxe esses dois personagens né da Marvel um deles é o Homem de Ferro né que se acopla nessa armadura pra fazer coisas boas né e o outro é o Dr. Octopus né do filme Homem-Aranha que também ele se acopla nessas garras né que de alguma forma chegam a dominar ele né ele perde o controle sobre elas pra fazer coisas perversas coisas ruins né então a gente vê na ficção como essas visões estão presentes e na educação também né é bem dicotômico assim nos olhares a gente privilegia né quando a gente fala em autoria de materiais de ensino né a visão de utopia mas não essa utopia ingênua né pensando que a tecnologia vai ser utilizada em qualquer contexto né independente da infraestrutura independente da formação dos professores né não é bem assim a gente sabe que não é bem assim então a gente pensa nessa tecnologia né utilizada para um fim digamos assim utópico né no sentido freiriano né o Freire falava que a tecnologia em si ela não é boa nem ruim também não é neutra né tudo depende como se utiliza a favor de quem contra quem por que né que a gente vai utilizar quem utiliza essa tecnologia né e então a utopia a utopia para o Freire ela é a dialetização perdão entre a denúncia de uma estrutura desumanizante e o anúncio de um outro mundo possível né de uma estrutura humanizante e aí para o Galeano né complementando a ideia de Freire a utopia ela não é um lugar fixo né ela é como se fosse o horizonte então quanto mais eu busco a utopia né mas a utopia se distancia de mim como horizonte então para que que serve a utopia né ela serve para que a gente possa caminhar então assim quando alguém diz ah na escola não tem computador não tem infraestrutura né não por isso que a gente vai se isentar de buscar né que todas as escolas tenham mais tecnologias que os professores tenham mais formação né para produzir materiais né e desenvolver um trabalho voltado ao ensino de línguas com tecnologias tá com a inclusão de tecnologias então quando a gente está pensando a material a autoria de materiais de ensino para a busca de outros horizontes possíveis é nessa visão não ingênua né da tecnologia que a gente considera bom então sobre a questão da identidade né eu acho que a noção de identidade ela está muito relacionada ao conceito de sujeito né então na modernidade a noção de sujeito que se tinha predominante né era a noção de sujeito como homogêneo essencializado né ou seja como um homem branco né de uma classe social específica né e aí na pós-modernidade essa noção ela é ressignificada né então a gente vê o sujeito como heterogêneo né então a gente vê ali por exemplo na imagem né ilustrativa pessoas cadeirantes né uma mulher ali negra com vitíligo então tem as interseccionalidades né a gente vê pessoas de várias etnias né então marcando a diferença né heterogeneidade aqui é a palavra-chave também a questão da fragmentação né desse sujeito ou seja isso se manifesta na e pela linguagem quando a gente utiliza a linguagem com o juiz utiliza a linguagem com o professor né talvez seja diferente né a gente consiga adequar a linguagem de uma forma diferente do que quando fala por exemplo com o nosso cônjuge né com a mãe com o filho né com as nossas amigas e amigos enfim então a ideia dessa fragmentação né e a questão da fluidez como a nossa identidade vai mudando ao longo da vida né provavelmente as pessoas que estão assistindo mudaram muito seus gostos preferências visões de mundo né ao longo das suas trajetórias então eu por exemplo né quando eu tinha 16 anos eu gostava de coisas que hoje em dia eu não gosto mais tá então essa ideia da fluidez dessa abertura para revisões identitárias né então uma coisa que eu acho importante destacar aqui né quando a gente fala nessa noção do sujeito não é que aquela visão né anterior ali né do homem branco heterossexual né de uma faixa de uma classe social específica né etc ela deixa de existir né mas ela é ampliada ela é estendida né então eu acho que não tem né porque às vezes suscita alguns alguns incômodos né no sentido de olha né tem problema se eu sou homem heterossexual né branco de uma classe social específica etc etc não tem problema mas existem outras pessoas que não são contempladas nessa categoria né e aí essa noção de sujeito ela tá relacionada a uma noção de identidade né na modernidade a gente tinha uma concepção de identidade como algo mais estável né e na pós-modernidade predomina uma noção de identidade como uma performance né e aí como eu falei antes a gente pode ser por exemplo professor né doutorando e aí em cada um desses lugares eu desempenho uma função diferente e moldo de alguma forma né o meu discurso e a minha própria identidade a essas atribuições né então posso ser esposo posso ser pai né amigo etc e aí a questão que eu me proponho a responder de alguma forma né em pouco tempo em pouco tempo aqui é se eu compreendo a identidade docente como uma performance né será que não faria sentido pensar que a produção de materiais de ensino digitais quando acompanhada de uma reflexão sobre o que se faz e o porquê né se faz será que essa produção de materiais ela não pode contribuir para a reconfiguração da própria identidade docente no sentido de ampliar a ação do professor né e aí eu trago aqui para a gente refletir é um QR Code se vocês tiverem aí o celular em casa e quiserem apontar para o QR Code tá fiquem à vontade esse material ele foi produzido num num projeto de extensão né relacionado a minha tese de doutorado na qual os professores em formação né ou em exercício também professores da escola né eles tinham que produzir materiais para o ensino de espanhol né e a gente montou um curso então né com esses materiais e eles tinham os materiais tinham essa perspectiva né da utopia então né de pensar nesses outros horizontes possíveis né então eles tinham esse desafio de produzir os materiais para que os alunos pensassem nesses outros horizontes possíveis né então gente aqui tem o material né e aí eu fiz algumas entrevistas com esses professores né e eu trouxe aqui um fragmento de uma entrevista com uma professora que foi que ficou definida na pesquisa né ela escolheu esse nome como Sônia Maria tá para não identificar a professora né então ela diz assim sobre a produção de materiais didáticos digitais né dá muito mais trabalho né mas eu acho que é muito mais gostoso também quando tu vê o produto final ali e no decorrer que tu tá construindo tu tem que buscar informações então tu vai te educando também no processo tu vai errando e acertando até sair bonitinho como tu quer então assim olhando o material acompanhando o processo das gurias ali nas temáticas delas também aprendi muito no processo todo né construindo o meu e vendo a construção dos outros e essa troca eu acho essencial assim do grupo que a gente fez que às vezes faz o material para atingir o aluno e o maior atingido é a gente mesmo né então aqui a gente pode destacar várias questões né o primeiro aspecto que eu destacaria é a questão desse processo de que para produzir o material de acordo com uma perspectiva teórico metodológica específica né como a gente fez no projeto ela teve que ler buscar informações né fazer esse exercício de curadoria ou seja buscar vídeos reportagens né vários materiais que ela pudesse articular né e remixar para produzir o próprio material então para isso né ela fala que nesse processo ela vai se educando porque ela vai aprendendo coisas né ela vai pesquisando coisas a respeito do material dela o material só para esclarecer né aqui ciberacoça seria uma tradução ciberassédio né ou seja esse assédio que acontece nas redes sociais né independente do motivo né as pessoas às vezes se sentem à vontade para fazer uma espécie de bullying virtual com outras pessoas e ela fez o material sobre isso né então ela também fala sobre a importância da colaboração né ou seja dela produzir esse material com outras professoras né e poder comparar esse material com o das outras docentes e ver como elas fizeram né o que que ela poderia complementar no material dela a partir da observação dos outros materiais e vice-versa né então tem essa dimensão formativa da produção de materiais didáticos digitais ou materiais de ensino digitais aqui eu fiquei pensando assim tá mas como que eu vou medir né a questão do do alcance do professor a partir desse material produzido né na perspectiva da utopia né desse desafio de produzir materiais didáticos pensando na ideia da utopia na inclusão de tecnologias para a denúncia de uma estrutura desumanizante né e para o anúncio de uma estrutura humanizante e também para a busca de outros horizontes possíveis né pensando lá no conceito do Freire e do Eduardo Galeano e aí eu peguei e trouxe aqui né apenas uma uma amostra das produções discentes produzidas a partir desses materiais do curso né então a gente vê que ao longo do material ela discute a questão do ciberassédio né as características dessa prática social que é a história em quadrinhos tá e a partir disso ela pede que o aluno produza uma história em quadrinhos recomenda ferramentas apresenta tutoriais de como produzir as histórias em quadrinhos nessas ferramentas né e aí aluna produz essa história em quadrinhos né na qual há uma situação ali entre duas meninas né e uma fala que se deparou com uma situação de ciberassédio na escola aí a outra pergunta o que você fez né a respeito disso e aí ela responde então né que foi lá conversar com a pessoa assediada né que sofreu ciberataques e que isso gerou uma certa sensibilização né na menina atacada né de se sentir acolhida etc então a gente vê que a produção do material de ensino nessa perspectiva né da utopia ela propiciou affordances né pra produções textuais discursivas né ou pra essas práticas sociais sensíveis a questões como o ciberassédio tá então a aluna se identificou com aquela situação se sensibilizou e produziu uma história em quadrinhos na qual ela pôde se posicionar né a favor a favor não sobre o tema em questão né sem nenhum tipo de influência do professor né no sentido de falar olha você tem que se posicionar contra ou a favor ela deixou aberta essa questão né e a aluna se posicionou então contra por meio da história em quadrinhos então uma definição possível de affordances né é a de algo com potencial para ação que emerge quando interagimos com o mundo físico e social né tem uma ampla revisão de literatura sobre o que seria affordances mas aqui é uma definição possível né então é algo que vai possibilitar né que vai propiciar né uma ação né no caso aqui do presente de trabalho uma ação que se realiza na e pela linguagem e mediada por tecnologias digitais né então tanto a professora que produz esse material né na ferramenta sistema de ou no sistema de autoria né ensino de línguas online quanto os alunos que utilizam várias ferramentas né para produzirem a história em quadrinhos né eles mobilizam diferentes linguagens e tecnologias então a gente percebe que o alcance do professor com a formação para essas tecnologias não só reconfigura a identidade dele no sentido de ampliar a sua ação como também de fato isso pode ser verificado de alguma forma nas produções de centros tá eu não trouxe muitas amostras pela questão do tempo né tô só um exemplo ali e é isso muito obrigado gente se tiverem perguntas eu fico à disposição já ia já ia pedir pra adiantar os seus resultados por conta do nosso tempo é obrigado professor André é vou chamar aqui os demais colegas é Carlos e e Alain nós temos algumas perguntas temos duas três perguntas então vou colocar aqui a primeira nós temos aqui do professor Peterson é pela análise das tecnobiografias esses professores em formação estariam aptos a serem profissionais na EAD deixa eu ver aqui é vou começar por essa alguém gostaria de de iniciar eu posso conheço o professor Peterson um abraço pra ele inclusive eu não me arriscaria a dizer sobre isso porque eu entendo assim as tecnobiografias elas servem como um instrumento pra gente pensar e analisar a formação docente pra uma educação online educação online de forma geral a EAD e aqui eu me gosto de especificar do que que eu tô falando eu tô falando dessa EAD que é pública, gratuita e da equalidade ela é uma modalidade consagrada demanda aspectos muito pontuais específicos uma formação específica pra atuar nela cargos específicos funções específicas como do professor tutor por exemplo uso de ambientes virtuais de aprendizagem então para EAD eu não sei pra formação de EAD nós precisamos de algo mais específico pra uma educação online mais geral aí sim aí acho que a gente já consegue um pouco melhor penso dessa forma né a sua para o professor Carlos que talvez saiba responder na perspectiva é obrigado eu acho que eu concordo um tanto né tem informações específicas para isso mas ao mesmo tempo também eu acho que existem certas habilidades que são desenvolvidas com o acesso a esferas de interação né no caso estamos falando aqui estamos falando aqui de ambientes digitais então também acesso a determinados gêneros né que é claro e evidente que são qualidades necessárias a um profissional da EAD ou seja não forma né os cursos não são de formação para profissional de EAD de jeito nenhum se eles estariam mais aptos depende em comparação a quem né porque de repente é outra pessoa que não fez uma formação nesse período de pandemia ou nesse período que a gente está conversando na sala de aula sobre letramento com novas tecnologias mas tem outras vivências com tecnologias tem um domínio bom de vários gêneros e não só isso são outras qualidades que uma educação à distância ou online precisaria como por exemplo questão de afetividade questão de proporcionar provocar boas interações atividades que realmente sejam interativas que realmente sejam colaborativas né que definitivamente eu acho que são qualidades que fariam o melhor profissional da EAD então assim são experiências né então eu imagino outras pessoas podem ter experiência também nessas experiências mas a gente aprendeu muito com a pandemia né definitivamente isso eu acho que já é um plus aí nos nossos conhecimentos para lidar com questões digitais como a educação à distância mas não garante nada né a gente tem que estudar sempre né a formação é continuada e deve ser continuada né se a gente tem certas habilidades as ferramentas mudam também né tem que continuar estudando bem então para fechar a professora Cora gostaria de entender um pouquinho mais sobre o conceito de a fordências se o professor André puder explicar um pouquinho eu fiquei pensando aqui né como que eu poderia definir melhor talvez reexplicar isso das a fordências né as a fordências a tradução mais aproximada né que o pessoal tem utilizado é a ideia de propiciamentos né então tem muito a ver com as possibilidades de aprendizagem que emergem do contexto né para um aluno que é ativo então por exemplo pensando na produção de materiais didáticos né se o aluno é se é um material auto-instrucional né e ele propicia que o aluno produza uma história em quadrinhos por exemplo né com todas as possibilidades e limitações desse material né se o aluno conseguiu produzir essas histórias em quadrinhos por exemplo a partir do material eu entendo que ele propiciou né a fordências ou oportunizou a fordências para essa produção não sei se ficou claro mas eu acho que a ideia fundamental aqui é entender o propiciamento né desse material se ele oportuniza ou não a aprendizagem tem mais uma pergunta mas por conta do do adiantar da hora nós temos que liberar o nosso auditório mas aí fica para os colegas pensarem né quem também está nos assistindo depois deem uma olhadinha no nosso chat perto do professor Marcos Vinícius e aí os colegas depois podem podem dar uma olhada infelizmente a gente não vai poder continuar gostaria de agradecer a presença da nossa audiência né que está de maneira remota né alguns e outros presencialmente no prédio de Letras Libras que gentilmente nos cedeu para a jornada ao professor Alain ao professor Carlos e ao professor André então muitíssimo obrigado pela fala de vocês e até uma próxima até a nossa próxima jornada até mais pessoal obrigado obrigado tchau 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 tchau